A ideia surgiu como forma de dar uma maior atenção às famílias dos detentos, que de certa forma acabam sofrendo junto com a pena de seus familiares. Assim, o primeiro dia da cidadania vai oferecer um suporte nas áreas de saúde, assistência jurídica, informe social e como funcionam os procedimentos dentro da penitenciária. É destinado exclusivamente aos familiares, eles que são quase que deixar de lado alguns procedimentos e algumas situações, apenas aquela rotina de vir visitar os seus familiares que estão presos. Agora a gente quer oferecer algo na questão de saúde, na questão jurídica, na questão de informe social, como funcionam os procedimentos, como funciona a parte jurídica para eles, a parte de pecúlio, a parte de visita, a parte principalmente de saúde que nós queremos abordar, que é o nosso foco principal, é a área de saúde, para que eles tenham acompanhamento não só do preso que está aqui cumprindo pena, mas também os familiares que tenham acesso à saúde que muitos deles não têm. A ação começa às oito da manhã e vai contar com o apoio de equipes que fazem parte do dia a dia da penitenciária, como a Prefeitura Municipal, através das Secretarias de Assistência Social e Saúde, 8ª Regional de Saúde, Unioeste e o Poder Judiciário. A partir das 8 horas já estaremos com o pessoal envolvido nesse projeto, recebendo os familiares, até o meio-dia, em torno de 13 horas no máximo, porque é o horário que os familiares têm chegado na unidade para fazer a visita, então nesse tempo e nesse momento que eles chegam, eles serão abordados para se tratar desses assuntos que a gente quer abordar, que a gente quer acompanhar, fazer os devidos encaminhamentos também, não só para as unidades de saúde de Beltrão, mas também da região onde os seus familiares têm as suas origens, para que seja um trabalho de forma, queremos fazer um trabalho de forma completa, atingindo todas as áreas. As entidades que fazem parte do nosso dia a dia estarão no sábado aqui prestando um certo tipo de informação. Aquilo que é de interesse deles, que eles fazem no seu dia a dia de segunda a sexta, no sábado, eles vão tirar o seu tempo também para vir prestar mais informações a esses familiares que estarão na unidade. A estimativa é que cerca de 200 pessoas passem pela atividade. A ação é uma maneira mais humana de lidar com as famílias dos detentos. Eu creio que o familiar que está na rua também sente a mesma dificuldade, os mesmos problemas, e nós queremos fazer com que eles cumpram a pena aquilo que foi determinado pela justiça. E o que nós pudermos fazer de bom para o familiar e para o preso que está cumprindo pena, com certeza nós vamos fazer, que é o encaminhamento para a saúde, que é a assistência jurídica através do nosso jurídico da unidade, que temos quatro pessoas disponíveis para esse fim. Parece pouco, mas a gente, como temos mantido todas as coisas dentro do seu devido lugar, não deixando para trás as coisas de serem feitas no dia, eu creio que todos eles estão a contento, sendo atendidos pela unidade, pelo serviço social, pelo serviço de prontuário, pelo serviço que é encaminhado aos canteiros de trabalho. Temos várias empresas parceiras, prefeituras, também municipais, que estão conosco nesse projeto. E eu creio que podemos expandir mais ainda, através da conscientização, através do respeito mútuo entre o preso, entre a unidade, entre os familiares. E esse vínculo tem sido legal, esse contato tem sido produtivo, e é isso que nós queremos manter a cada dia.